Bem pessoal, nosso bom dia pessoal, boa tarde, boa noite os amigos da internet, boa madrugada não sei a hora que você vai ver esse vídeo nós estamos aqui pessoal, no meu pomazinho, pessoal, é 10 por 20, falei com um rapaz aqui, perguntei pra ele olha pessoal, 10 por 20 o terrenzinho aqui, pezinho de coco e a gente tá aqui nessa benção de Deus, nessa graça de Deus aqui, levanta um pouquinho e vai mexendo, olha aí meu amigo, o Elton é um menino que ele trabalha pessoal também com abacaxi, viu tem que precisar de uma fazenda aí, olha o menino aqui, é 10 anos, viu bota um pouquinho, aquele pouquinho pode levantar, olha aí pessoal, os meninos vão levantar aqui Deus abençoe Roberto vai lá pra dar uma levantadazinha eu vou só filmar aqui deixa o menino chegar, daqui a pouco melhora, né nós estamos trabalhando com 5 pessoal, olha no poço aí e daqui a pouco quando colocar o outro nós vamos colocar aí o o andamezinho pessoal, olha aí então um abraço, Deus abençoe eu acho que com o vermelho vai ser melhor, não? é, porque agora só tá vindo barra só tá vindo barra agora agora tem que colocar um pouquinho de água pra vir no vermelho, senão ele não puxa não aquele pouquinho de água, bem pouquinho só um pouquinho, só um pouquinho, né? é bom, botou esse pouquinho aí, ele vai voçando e vai pronto, pode botar o ferro dentro agora é isso a água também tem a força também de soltar o material, viu pessoal não esqueça disso não quando você tem uma pissarra dura, dura, dura quando chove ela fica escorregando não é isso? pouquinho, levanta um pouquinho, viu é uma pedida de nada é uma pedida de nada é uma pedida de nada depois a gente acerta a merda naquele bichinho ali pessoal, quero mostrar pra você você, quero falar com você que cava poço artesiano você que vai cavar aqui é mola de caminhão, pessoal agora aqui é pesado, viu olha pessoal, olha pra isso, pessoal olha isso aqui, pessoal tá em cima da folhazinha aqui olha pessoal, olha isso aqui, ó isso aqui foi o mestre Nino que fez ele emendou três molas de caminhão é uma pirâmide, pessoal olha pra essa pirâmide, pessoal olha essa pirâmide agora, olha o ferro grosso, pessoal ferro grosso e aqui ele vai também girando aqui, ó quando gira vai cortando também, certo? aqui, ó quando pega na pedra lá embaixo bota a corda aqui também quando pega na pedra lá embaixo, pessoal olha pessoal, ó olha aí, pessoal olha aí olha isso, pessoal essa peça aqui, ó quando você botar ela ela quebra a pedra, pessoal vai pegando na pegando na pedra aí, ó vai batendo nela batendo, batendo essa pedra aqui não é a pedra vermelha não, viu essa pedra aqui é lá do meu nome lá, pessoal onde tem o Lourenço lá o Lourenço lá no Lourenço essa pedra aqui é do Lourenço, ó isso é pior do que a pedra azul, viu pra cavar esse posto no Lourenço não dá certo, não só aqui em Marei alguma cidade da Paraíba aí, pessoal então é isso aí então um abraço pra vocês meninos estão aí olha a altura, pessoal meninos estão aí colocando já outra vez é o trado ali a cavadeira depois vamos colocar o trado, pessoal o trado tá por aí o vermelhinho tá ali, olha vou mostrar pra você outra peça agora e você pra cavar poço sem me artesiano na mão pessoal, você tem que ter essa cavadeira aqui, ó essa aqui é pra recolher material quando tem um pouquinho de água você vai cavando rebotando água, ó e o material vem, pessoal certo, pessoal? então um abraço pra todos vocês Deus abençoe e é isso aí, pessoal olha, pessoal vamos tentar aí cavar um pouquinho aí mais então Deus abençoe vamos em frente aí, pessoal olha aí vai girando, girando, girando pessoal então um abraço pra todos vocês Deus abençoe e tchau, tchau, pessoal é isso aí, ó tem só uma pedrinha lá embaixo que a gente não tá conseguindo pescar ela ainda se colocar num jeito nela a gente pega ela é uma pedra de um quilo, dois quilos tá lá embaixo mas eu trouxe uma pecinha aqui, pessoal a gente vai triturar ela já já, viu com a peça que eu trouxe cadê a pecinha que eu trouxe? não, né sim, tá aqui, pessoal olha aqui, pessoal a terceira peça é essa aqui, pessoal quero mostrar pra vocês tem um vídeo aí mostrando mestre Nino que fez essa peça aqui, pessoal olha aqui, ó aqui, ó essa peça tá forte vamos colocar ela depois, viu onde essa aqui bate ela quebra o barro vermelho quebra a pedra vermelha, pessoal olha onde bate aqui, ó olha aqui certo e aqui é a coroa de moto vai girando e vai triturando batendo e girando batendo e girando bate e gira bate e gira bate e gira olha e quando bota uma aguinha fica melhor, viu é isso aí olha chegou um pouquinho de material mais aí então um abraço pra todos vocês Deus abençoe vamos botar uma aguinha bora, meu amigo bota um bichinho d'água desse aí metade de um bicho desse de água vamos colocar agora agora tem uma pedrinha lá ainda, né bota uma aguinha ela vai escapulindo na água, né Hélito dá uma puxadinha em você, meu filho pra encerrar esse vídeo nós estamos aqui viradinha lá estamos aqui em seis minutos vamos descer logo aqui pedir pra Hélito, pessoal ele tirou aqui umas três pedras grandes pessoal esse menino pegou uma pedra de dois quilos aí, ó as pedras que ele consegue tirar nessa cavadeira, pessoal olha as pedras, pessoal aqui, ó a gente que quebrou os meninos que quebraram aí, ó quando a peça pega ela vai quebrando, pessoal olha aí, ó ó quando vocês deram em cima aqui as marcas, não foi, ó as marcas de vocês aí, ó dá força então, pessoal esse rapaz aqui é o garoto que só quer que Deus abençoe ele pro senhor abençoe esse garoto agora pra ele sair puxar essa pedra que tá aí embaixo se não sair vamos botar o triturador, viu meu filho tá certo vê se ele vai sacar ela aí senhor Deus ajudando pai, filho e espírito santo e aí eu tô aqui, pessoal aqui com os meninos aqui, ó tudo bom, pessoal? Deus abençoe, viu vamos na luta aqui meus irmãos pode puxar pode puxar, meus queridos vamos lá, pessoal não, só pega embaixo deixa o Hélio ficar aí porque ele tá cansado ele agora ele coisou foi ele que mexeu vai, vai, vai olha, pessoal as meninas aqui são machos vem pesado, não vem? vem pesado vem uma pedra aí se Deus quiser, viu, pessoal se não vem, manda pé não bata no meio, não vamos lá, simbora vamos simbora, bora puxa agora não, velho deixa ele deixa ele só quando sair em cima tu puxa bora, pessoal bora, pessoal bora, pessoal fé em Deus aí bora, bora, bora bora vê se vem a pedra, pessoal vem, não olha como melhorou com água viu, pessoal olha, tá vendo pega aqui pra você ver vou descer de novo olha, vem uma pedra aqui vem uma pedrinha vem barro vou descer de novo vem barro, pessoal deixa o Hélio essa viradinha aqui olha, tá mudando o material viu chegando pissarro branco pissarro branco, pessoal tá chegando agora vai, bora um metro de pissarro branco aí, se Deus quiser é água se Deus quiser chegando nos nove, dez metros então é isso aí olha, pessoal a altura tá lá, pessoal olha aí olha a altura, pessoal olha os meninos aqui, ó olha aí, pessoal tá descendo esse vinho é olha, pessoal graças a Deus aí a gente só pode botar outro ferro, pessoal é quando estiver lá embaixo olha aí, pessoal é isso aí Deus abençoe e vamos na luta, pessoal vamos na luta se Deus quiser vamos na luta olha, pessoal vamos lá mais na massa só precisa pegar quando estiver bem em cima viu tá pesado, pessoal? não imaterial, pessoal graças a Deus então, pessoal tira um pouquinho pra lá gira o polinho pra cá vai gira pra lá isso tá saindo pouco aí mesmo sair aí a gente sofre muito vamos é melhor a gente tentar acabar aquela pedra ali viu colocar o bichinho lá ó nossa pirâmide vamos botar a pirâmide fé em Deus olha, pessoal o sistema é assim, pessoal olha a gente fica lá em cima do muro com a escada certo aqui é um trabalho totalmente manual agora se for três pessoas não dá tem que ser cinco o rapaz foi ali comprar uma Coca-Cola ali pra gente eita comercial da Coca-Cola ajuda a gente aí Coca-Cola né, irmão? ajuda a Coca-Cola é isso aí deixa aí seu like, pessoal vida aqui é trabalhoso, viu? é ajuda a gente aí a pagar os meninos pessoal deixa seu like aí a sua ajudinha contribuição e quem quiser aí daqui um dia colaborar com dois reais cinco reais por mês pessoal nosso canal a gente vai colocar aí o nosso pix aí vocês colaboram com a gente Deus abençoe tchau, tchau pessoal